Oração do dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo e Deus de bondade, que me criaste a tua imagem e semelhança, fazei-me mais santo e digno do teu amor. Hoje, neste momento de oração, venho te pedir a graça de uma maior santidade, pois bem sabeis da minha condição humana, marcada pela fraqueza e falta de fé. Auxilia-me sempre, Senhor, com a tua graça. Deus, Pai de amor e Criador de todas as coisas, obrigado por ter me dado teu Filho Jesus e pelo seu sacrifício de morte na cruz, nos redimiu de todo o pecado. E em João 14, 13, teu Filho Jesus pronunciou estas palavras, Tudo o que pedir diz ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Portanto, Deus Pai de misericórdia, é em nome de teu Filho Jesus que te peço, protegei, abençoai e santificai a minha família e meu trabalho. Também, Deus Pai, hoje eu te peço de modo especial por esta intenção. Obrigado, Senhor, por permanecer sempre conosco. E que neste dia eu tenha a graça de permanecer na tua presença e em tudo buscar fazer a tua vontade. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, a vossa é. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Foi ela quem tudo fez, Dom Bosco. Iluminai, Pai. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto